A chegada do coronavírus mudou completamente a rotina de todos. O isolamento social é a maior forma de prevenção contra a doença. E por conta dessas medidas restritivas, muitas pessoas estão com medo de sair de casa para doar sangue. Por isso, a Polícia Militar de Pernambuco, além de todo o empenho que vem apresentando nas ruas, passou a atuar em uma nova frente. Dessa vez, de forma altruísta, por parte de homens e mulheres que envergam sua farda com orgulho de verem cada missão cumprida uma vitória. No início do mês de abril, policiais militares do Batalhão de Choque foram voluntários para ajudar a reabastecer o banco de sangue do EMOP. Depois da questão do isolamento social, que é uma recomendação bastante importante para que a gente possa fazer a prevenção do Covid-19 aqui em Pernambuco, a gente também observou que teve uma queda em 30% da participação dos candidatos à doação de sangue. Então, essa parceria com a Polícia Militar é extremamente importante nesse momento no entendimento de que a gente precisa ter sangue para salvar a vida. Este foi apenas o ponto de partida. Com o belo exemplo dado pelos choquianos, todos os comandantes de batalhões da região metropolitana, além das unidades especializadas, foram orientados a incentivar seu efetivo a participar da campanha. Nós estamos aqui, de ordem do Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Vanildo, para atender uma demanda do EMOP. Seu estoque regulador de sangue está baixo e nossa corporação, como um gesto altruísta, está participando para tentar ajudar esse órgão a enfrentar com força essa pandemia da Covid-19. Então, o objetivo da Polícia Militar é que, na região metropolitana, seus batalhões de área e as unidades especializadas participem dessa campanha voluntária de doação de sangue. Toda a logística para as doações foi montada para evitar aglomeração no local e, assim, prevenir a todos contra o Covid-19. Cerca de 120 policiais militares participaram da campanha nesses 15 dias. As doações continuam com os policiais que já são doadores de carteirinha e fazem o bem durante todo o ano. Você, policial militar, faça como nós. Seja voluntário, doe sangue e ajude a salvar vidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL